Olá, meus amigos! Espírito crítico! Eu estou fazendo esse vídeo porque é um tema importante e eu quero fazer algumas complementações, além de algumas pequenas correções em relação a alguns chavões, alguns comentários mais de seres comuns. Eu fui dar uma avaliada na etimologia da palavra crítica e se refere à arte de julgar. Essa é a etimologia, embora a etimologia, sabem muito bem os linguistas, pode levar a algumas ilusões porque o que consiste no sentido das palavras é o uso que está sendo feito das palavras. Mas tudo bem, arte de julgar. E se você pega a palavra crise, eu não sei se tem alguma relação entre uma e outra, mas crise se refere ao momento de decidir, o momento em que tem que julgar. Mas também crise se refere à exaustão, quando algo é levado à sua exaustão. Uma interpretação que eu tenho é a seguinte, você ser crítico, ter espírito crítico, é levar o status do conhecimento em determinado momento à crise, a colocá-la em crise, ao esgotamento, que é quando você começa a ter algumas questões que talvez os outros não tiveram. E não por ser cri-cri. Eu acho que ser cri-cri é completamente diferente de ser crítico. O cri-cri, ele simplesmente está ali para um combate. Ele não está para descobrir alguma coisa. O objetivo principal do cri-cri é entrar em combate, não é o debate. Então, ser crítico, na minha concepção, é muito diferente de ser cri-cri. Não é simplesmente entrar em divergência e indiferença com o outro. Ser crítico, eu acho que é até o contrário disso. É a capacidade de ter empatia para compreender o ponto de vista do outro. Essa coisa de compreensão mais global. E claro, ser crítico tem a ver com bem julgar, julgar bem. Então, se você vai querer fazer um bom julgamento, ter uma aproximação mais efetiva da realidade, dos fatos, das evidências, da verdade, vamos assim dizer, você precisa ser crítico. Para isso, você precisa ouvir muito bem o outro. Você precisa ter empatia, ter a capacidade de se colocar no lugar do outro para ter uma visão mais completa, para ter um julgamento mais completo. Então, o espírito crítico tem a ver com um certo desprendimento de si. É completamente o contrário desses embates onde a vaidade é que reina. É o contrário disso. A minha impressão é que demanda um pouco de humildade, paciência, capacidade de escutar a diferença, de escutar o outro. Mas eu também tenho a impressão de que o espírito crítico tem uma relação com o não entendimento. Você percebe que você não compreende. Essa percepção de que alguma coisa está faltando, alguma coisa não se encaixa. E que não dá para engolir aquilo de qualquer maneira. Porém, o fato de não dar para engolir aquilo não quer dizer que você não possa também ser razoável. O que é ser razoável? Você vai conseguir, então, aí, de alguma forma, também fazer a navalha de Okan. Separar o que é mais razoável do que é menos razoável. Então, o espírito crítico deve preparar o sujeito para entrar e perceber o momento em que ele entra em contradição consigo mesmo. O momento em que ele chegou no limite, que ele mesmo está errado e que ele, de alguma forma, tem que assumir que, ó, de fato, não era isso o que eu estava pensando. É o que você está trazendo aqui para mim porque é mais razoável. A minha impressão é que se a vaidade entrar no jogo, perde-se muito em capacidade crítica. Então, não existe crítica sem autocrítica. E há também uma dinâmica entre ignorância e saber. Quem é crítico percebe um furo. E esse furo em si, antes de tudo, tudo bem, está no mundo, está nos outros. E é um furo que diz essencialmente o quê? Não sei. Não estou entendendo. Então, a crítica tem uma relação muito maior com o questionamento, com pergunta e não com afirmações. com se dar conta dos limites, dos seus próprios limites, se dar conta de que existe um limite. Não estou entendendo. Daí para frente, como é que fica? Me expliquem. Não sei. Ah, deixa eu citar a própria para vocês. Vai em Conjecturas e Refutações. É um livro dele, publicado em 1963, a edição que eu pude ter acesso a essa. Está aqui na tela. Quanto mais aprendemos sobre o mundo e quanto mais profundo o nosso aprendizado, mais específico, consistente e articulado será nosso conhecimento do que não sabemos. Nosso conhecimento de nossa ignorância. Essa, com efeito, é a principal fonte da nossa ignorância. O fato de que o nosso conhecimento só pode ser finito. Mas a nossa ignorância é necessariamente infinita. Vale a pena lembrar que, embora haja uma vasta diferença entre nós no que diz respeito aos fragmentos que conhecemos, somos todos iguais no infinito de nossa ignorância. É aquela história que tem que saber muito, tem que saber muita coisa para saber certinho o como e o quanto e exatamente onde somos ignorantes. Meus amigos, é isso. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe. Obrigado e até a próxima.